Conhecendo o Brasil, mais de 70% das pessoas que pretendem viajar nos próximos seis meses querem ficar aqui pelo país mesmo. De acordo com o Ministério do Turismo, o setor continuará aquecido em 2015, impulsionado pela Copa do Mundo e por feriados prolongados. No caso dos estrangeiros que estão no Brasil a passeio, os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, São Paulo e Búzios.